E aí o Vap vai começar a fazer a desmontagem ali do cooler, vou deixar filmando ele aqui, enquanto a gente troca uma ideia com vocês, e aí o Vap, toda vez que você achar que é necessário a gente focar em alguma coisa, você avisa, beleza? Essa parte não é o natural, aqui foi uma gambiarra que a gente achou durante a montagem, porque não estava encaixando de outro jeito. Talvez usando a basezinha ele entre, vai ter que testar. O meu vai ver que soltou de uma forma meio estranha ali. Meu Deus! A gente fez uma gambiarra para colocar esse cooler, por quê? Eu não sei, a gente pode ser limitado também nessa questão? É, aí está mostrando aí, provavelmente não está focando, né? Mas, nossa, está mostrando um tortaço, Vap, tortaço. Esse aí são os parafusos que a gente utilizou para prender o cooler. Direto na placa-mãe, a gente não usou nenhum tipo de base, normalmente é recomendado utilizar a base, né? Mas a gente não utilizou porque, não sei, cara, não estava dando certo com a gente utilizar a base que veio na caixinha do cooler. A gente não estava com muito saco também, né, Vap? A gente tinha uma live para fazer logo em seguida, então eu falei, mano, vai assim mesmo e no final dos contos deu certo. Não recomendo, né? Mas deu certo. Na verdade, tinha mais uma etapa da gambiarra. Eram esses pezinhos... Pode falar, pode falar. Ah, tá. É porque a gente usou a placa-mãe direto na borrachinha, né? Não, mas os pezinhos estavam em cima. Foi o pezinho... Em cima do pezinho entrou... Mas você não está mostrando nada, porque você tem que puxar uma roubada. Em cima desse pezinho, que é o suporte da placa-mãe normalmente, que vai no gabinete, aí foi aquela arruela de plástico. Em cima dela, esse parafuso com uma porquinha. Ah, você fala no CPU cooler isso, né? Então no CPU cooler, que é onde está o CPU, né? Para poder colocar o Gamax lá, a gente botou... Nossa, foi uma gambiarra mesmo. A gente colocou... Foi grande. Esse pininho que é... Esse pininho que o Vap está mostrando agora, ó. Mostra aí. Esse pininho... O Vap tem pouca coordenação motora, mas beleza. Esse pininho aí que costuma ir embaixo da placa-mãe, a gente usou no cooler, lá no parafuso que tem ao redor do cooler, para poder encaixar... Esse negocinho aí... Ah, aí beleza, a roubada. Mas enfim. Para encaixar o parafuso, que é esse parafuso que prende o cooler. Então foi uma gambiarra, não foi uma solução oficial. Agora, será que a gente vai ter que fazer a gambiarra de novo? Essa base que o Vap está segurando o camão ali, essa aí, ela veio junto com o Xion. Teoricamente, era para a gente utilizar ela. Em que situação, eu não sei, porque é para a gente não utilizar ela. Tenta encaixar elas no ar mesmo, só para ter uma comparação. Tipo, no ar cooler mesmo. Tenta encaixar no ar. Não, encaixa, encaixa. Ela encaixa. Encaixa normal. Só que... Só que está vendo que esse pezinho que ele é... Ó, isso, deixa aí, ó. Esse pezinho aqui, ó, ele é muito alto. Então ele não faz com que o... Aqui, ó, essa base do air cooler encoste no processador, entendeu? Ela é muito alta. Esse é o problema. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma